Uou, gaiola eu troco, John Jones e o boy da potência Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdasse em devolveira Que tal dar um tempo de compromisso? Não vem curtir a vida de solteira comigo então Não, quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvida, mostra do que é capaz então Você chuta o balde, nós mexe o louco Seja de vale, gaiola é o troco Então vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento então Vem, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a bocetinha Cê é satis, fica dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vem, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a bocetinha Cê é satis, fica dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Jornjone, que o boy já potência Você chuta o balde, nós mexe o louco Seja de vale, gaiola é o troco Então vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento então Vem, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a bocetinha Cê é satis, fica dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vem, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a bocetinha Cê é satis, fica dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Troca o amor por putaria Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau